Vai ser um sucesso, viu? Aff, Maria, se eu devia pegar essa ficha pra ir, essa senha, vai ser maravilhoso. Todo mundo, olha, tá lotado aí de gente pra ir. As festas do sindicato são ótimas, muito bem organizadas, principalmente dos aposentados que aqui a gente frequenta, as viagens. É um sucesso, adoro, não perco nada.